Primeiro de tudo, eu quero começar aqui com os atalhos envolvendo o Ctrl. Então, se você segurar o Ctrl e apertar o O, você vai ter aqui, em muitos aplicativos, você vai poder abrir arquivos, né? Então, eu utilizei aqui o navegador como exemplo, mas tem vários outros aplicativos que com o Ctrl O você pode abrir, né? O Ctrl I também, às vezes, é importar e o Ctrl E é exportar. Fora isso, a gente tem o Ctrl R. O Ctrl R atualiza a página, mas ele faz isso limpando o cache. Isso quer dizer que se tiver alguma alteração, alguma mudança no código-fonte daquela página, ele vai atualizar. Então, o F5 você sabe que faz aquela atualização, mas o Ctrl F5 vai fazer essa limpeza do cache e vai trazer o que é de mais novo naquela página. A gente seguindo aqui também tem o Ctrl e o número da aba que você desejar. Se você é daquele tipo de pessoa que trabalha com várias abas aqui, você pode apertar o Ctrl I, Ctrl II, Ctrl III e por aí vai. E isso vai diretamente na aba que você quer. Lógico, se você tiver muitas abas abertas, pode ser um pouco difícil de você adivinhar, mas é basicamente isso e é realmente útil. Se você apertar o Ctrl H, vai abrir aqui o histórico do navegador, né? Que para você está aparecendo borrado, porque não temos essa intimidade, mas com o Ctrl H você pode acessar facilmente alguma coisa. Se você estiver procurando ali, ah, eu acessi isso aqui ontem, vai estar dividido por data. É só você achar o que você estava procurando e selecionar. Ah, muitas pessoas acabam utilizando o histórico para ver uma aba que acabaram de fechar. Para isso, basta você apertar o Ctrl Shift T, que ele abre a aba que você acabou de fechar e ele grava até 10 abas. Pelo menos no Chrome eu sei que ele grava até 10 abas, então fica de olho nisso, que também é muito útil. Bom, vindo agora para o navegador aqui, segurando o Windows Z, a gente pode vir aqui e pegar um documento. Aquela ali é uma gravação que eu estava fazendo antes. Deixa eu ver se eu consigo voltar para ela. Acesso rápido aqui. Deixa eu abrir a pasta dela. Se você segurar o Ctrl e o D, ele vai deletar, né? Se por algum motivo você não quiser utilizar o Delete. Você pode ver, tem várias variações do Delete que eu fiz no outro vídeo, mas o Ctrl D aqui, como eu estou falando dos controls, dos controls. Esse aqui é o arquivo que eu estou gravando, então não dá para deletar. Mas Ctrl D, deleta e vai para a lixeira. Se você tiver com algum problema aqui no botão iniciar, você pode segurar o Ctrl Esc, que ele vai abrir o menu iniciar e você já pode digitar para pesquisar o que você quiser. Se eu botar Edge aqui, ele vai achar para mim e já posso abrir. O Edge ou outro programa no próprio Windows, porque ele faz uma indexação de arquivos, né? Então, você pode procurar até outras coisas aqui. Para quem quer criar uma nova pasta, você pode vir aqui, digamos, nos documentos. Você segura o Ctrl Shift N e você vai criar uma nova pasta, o que é bastante útil. Vamos colocar aqui, ó, pasta nova, só para, sei lá, dizer que eu coloquei um nome. E vamos voltar aqui no Edge, porque o Ctrl Shift N também faz outra coisinha bem legal no Edge, que ele vai para navegação em privado, que é muito bom para você não mostrar o seu histórico para outra pessoa, caso isso... Maneiras não ilegais, tá? Pense em maneiras não ilegais para utilizar essa funcionalidade. Uma maneira bem rápida de você deslogar do Windows é segurar o Windows e o L. E o Windows L, ele vai ali para aquela aba do Windows e aí você sai do computador, fecha completamente o que está ali. Se você tiver uma senha, a pessoa não consegue acessar. Pode ser útil também para uma situação que você não quer que outra pessoa veja o que você estava vendo. Não sei. De novo, coisas úteis. Vamos falar agora alguns atalhos de texto, assim, rapidinho, né? Alguns atalhos que eu não falei no outro vídeo. Eu costumo utilizar bastante o Google Docs, porque ele vai salvando, né? A gente vai digitando, ele vai salvando o que a gente está fazendo e eu posso compartilhar com outras pessoas e tal. Então, o Google Docs, muito bom. Para você poder utilizar aqui o que a gente tem ali em cima, por exemplo, digamos que eu tenha aqui... Vamos colocar Neri, que é o meu nome, né? Neri Neto. E aí, eu quero colocar isso aqui em Itálico. Eu posso selecionar eles. Para isso, eu fiz aqui, eu segurei o Shift e o Home, né? E eu coloquei Ctrl I, que ele joga o Itálico. Se eu quiser colocar aqui... Tirar... É legal. Eu posso segurar aqui. Eu sei que isso aqui muita gente sabe, tá? Mas é legal para quem não sabe. Então, vamos respeitar. O Ctrl U aqui, ele vai colocar uma... Fazer uma linha embaixo, como é que é isso? Sublinhar. E aí, você também pode fazer uma... Outro que eu gosto bastante é, digamos, aqui, acesse o Mundo Conectado. E aí, eu posso vir aqui, ó, Ctrl T, Mundo Conectado.com.br. Não precisava ter digitado tudo, mas eu posso copiar isso daqui. Mundo Conectado, eu posso segurar o Shift End aqui da parte selecionada. E apertar o Ctrl K, que ele vai dar a opção de eu colar um link. Já apareceu até ali embaixo. Colei. E agora, acesse o Mundo Conectado. Eu consigo fazer isso com o Ctrl K. Então, segurar aqui, né? Selecionar a palavra que você quer. Segurar o Ctrl K. E depois o K, ele vai perguntar qual é o link que você quer colocar. Então, isso também é bastante útil pra gente que, né? Escreve na internet. Ou, de repente, faz uma ata, um documento mais complexo. Que você precisa colocar várias coisas. Utilizar esses atalhos é essencial. Ainda tem o Ctrl B, né? Que você faz o negrito. Então, você pode destacar. E eu não tinha falado desses atalhos no último vídeo. Então, fica aí esses atalhos pra vocês. Agora, antes de eu começar a dar dicas aqui do sistema, algumas coisinhas que são legais de você utilizar, que muita gente não está ligada por algum motivo, eu quero falar, fazer uma revisão muito breve aqui dos comandos de função F, né? O F1, F2, F3 do próprio Windows. Eles foram criados muito pensando nos próprios sistemas, sistemas não, nas próprias aplicações do Windows. Então, muitas delas vocês vão utilizar especificamente com o Microsoft Word, mas eu sei que nem todo mundo utiliza o Microsoft Word hoje em dia. Então, eu vou focar mais assim, brevemente, na função dela. Porque, por exemplo, o F1, ele foi criado pensando em ajuda. Então, na maioria dos programas, se você clicar o F1, sem o FN, né? Eu tô no notebook, notebook é meio chatinho. Então, ele pede pra utilizar o FN pra função, porque se eu apertar o F1, normalmente, ele não abre. Mas, enfim, o F1, aqui no caso do navegador, ele vai abrir uma aba de ajuda, né? Então, aqui no Edge e também em vários outros softwares. O F1 é o comando universal pra ajuda. Já o F2, eu posso vir aqui, ó, naquela pasta que eu criei, apertar F2 e colocar nova pasta agora. Nova pasta, isso aí. Você pode renomear de uma maneira bem simples. O F3, ele é relacionado a buscas. Então, se eu apertar aqui o F3, lembrando que no notebook você pode ter que apertar o FN junto, o F3, ele vai ali pra cima indicar qual é a busca que você quer fazer. Então, se eu apertar F3 aqui no navegador, ele também vai perguntar qual é a busca que eu quero fazer. E o comando F4, no Explorer, você vai direto pra barra de navegações. Às vezes, tem algumas opções ali. Você pode só navegar. Enfim, pode ser útil pra alguma coisa que você esteja procurando. De repente, você já tem alguma coisa pra colar, né? Se você tiver aqui, digamos, no meu computador, você dá um Ctrl C, já tá com o Ctrl C ali na mão. Só vem aqui e dá... É, é mais fácil clicar. Mas, enfim, fica aí o atalho pra vocês. Só tô falando das funções do F1, F2, F3, F4, F5. E eu tinha que falar isso, né? O Alt F4, como muita gente já sabe, fecha a janela em que você está em muitas aplicações. O F5, ele vai atualizar a sua página. Se você der um Ctrl F5, ele vai atualizar o cache. Já falei disso, o F6, ele seleciona a barra de endereço na maioria dos navegadores. Então, você pode dar mais uma vez aqui, ó, duas vezes, porque a primeira ele mostra qual que é a legendinha de o que você está. E, mais uma vez, ele vai direto pro endereço e você pode digitar alguma coisa. Também pode ser mais fácil utilizar o mouse, mas pra quem tá sem mouse ou, de repente, quer ser um mestre do Windows, pode ser legal você decorar. Já o F7, ele normalmente é associado à correção gramatical. Deixa eu ver aqui se, é, já aqui no próprio Docs, ele também já foi pra isso. Então, no Microsoft Word, eu imagino que também seja relacionado à gramática. O F8, normalmente, ele é utilizado pra entrar no modo seguro do seu computador, onde você pode fazer algumas alterações, que aí fica também a cargo das pessoas que sabem o que estão fazendo no modo seguro, mas fica a dica aí no F8, se você quiser descobrir, desvendar esse mundo. O F9 e o F10, por sua vez, já são muito mais associados com o computador, com o Microsoft Word, tá, com o software. E também pode ser utilizado de acordo com cada software, mas pro Windows, em geral, o F9 e o F10 são pouco utilizados. O F11, ele deixa a tela cheia, então, se você apertar F11, você vai em alguns aplicativos, janelas, principalmente, você consegue ficar em tela cheia, pode ser interessante pra uma série de coisas. No YouTube, eu gosto de utilizar em tela cheia, apesar de nem sempre utilizar o vídeo maximizado. F12 permite que você acesse uma lista de dispositivos bootáveis quando você está iniciando o seu computador. No F12 também é bem específico e muito, é, não é tão utilizado no Windows. Feita essa revisão dos comandos Fs, vamos agora pra algumas funcionalidades interessantes que você provavelmente vai curtir bastante do próprio Windows, porque o Windows tem muita funcionalidade que, enfim, eu já falei no outro vídeo que acabo descobrindo uma toda hora, então, bora lá. Lembrando que se já te ajudou esse vídeo, por favor, já aproveita aqui essa brecha e compartilha pra alguém pra dar aquela força. O primeiro é o Dark Mode, que, bom, se você não sabe o que é Dark Mode, vamos colocar aqui, ativar o modo escuro para apps, ativar o modo escuro em todo o sistema. Você pode colocar Dark Mode aqui, que ele já vai descobrir, ou você pode colocar o modo escuro, que ele vai te levar pras configurações de cor, ou vir aqui. Bom, abrindo essa parte aqui, ó, você pode vir escolher a cor, você pode colocar claro, que ele vai deixar um branco aí, você pode colocar o escuro, que você está ativando o modo escuro. E você também pode fazer umas personalizações selecionando aqui as cores do Windows, mas, de cara, eu gosto bastante das padrões, e o modo escuro vai deixar aí uma navegação um pouco melhor pra você, que, né, pode cansar um pouco sua vista e tal. E, bom, falando em cansar a vista, você pode vir aqui e também colocar luz noturna. Com essa função, você pode, deixa eu ativar aqui já pra mostrar, e eu vou alterar aqui pra você sentir. Cara, pode parecer meio absurdo colocar aqui no máximo, mas quando for noite e tal, você estiver cansado, você vai ver que isso aqui dá uma baita diferença na sua vista. Então, essa parte aqui serve pra diminuir a intensidade da luz nos seus olhos, você vai descansar muito mais. Mas, se você utiliza o computador por muito tempo, colocar essa luz aqui e ativar esse modo vai ser bem interessante pra você poder, é que nem o modo leitura nos celulares, em outros aplicativos, porque, enfim, é muito bom, eu gosto de fazer. Outro ponto é que a calculadora não é mais aquela do Windows XP e nem do Windows 98, nossa, eu sou velho. Mas vamos abrir aqui a calculadora pra mostrar pra vocês que a calculadora não é só pra você fazer aqui, ó, um mais um. É pra você vir aqui e explorar todo, né, poxa, pessoal que gosta de estudar e ir pra concurso, ou então pessoal que tá no ensino médio, ou até mesmo sem ensino fundamental, já tem algumas aplicações interessantes, você pode vir aqui e calcular a área, você pode fazer conversão também de outras coisas, eu acho que tem de moeda, por exemplo, de moeda. Deixa eu colocar aqui um real, um dólar tá em erro, beleza, deixa eu botar um dólar aqui pra reais, pra gente dar uma olhada. Cinco reais e quarenta e um dólar. Então aqui, atualizado no dia 11 do 11, então ele já pega, você tem que estar conectado na internet pra fazer essa atualização, ele vai pegar um banco de dados, mas tem muita coisa que você pode utilizar aqui, é muito útil pra quem curte estudar, e às vezes a pessoa vai ali e só usa científico e tal, então dá uma olhada aqui nessas outras funções, que também pode ser bem interessante, tem até energia aqui, nossa. Uma outra coisa legal, se você vier aqui e colocar relógio, alarmes e relógio, lógico que dá pra você colocar alarmes, pra você ser acordado em algum momento, enfim, isso aqui é bastante útil, você não precisa utilizar um despertador online, você pode vir aqui em relógio, e você pode ver as horas em outros lugares do mundo, só você vir aqui embaixo no canto inferior direito, colocar outro lugar, deixa eu ver a Austrália, colocar um lugar da Austrália aqui, pra saber a hora que tem lá, vai que você tem algo conhecido, você vai viajar, enfim. Temporizador, você pode dar um reset aqui, em algum lugar, deixa eu ver certinho daqui é, contagem regressiva, tá fazendo a contagem regressiva, você pode colocar o tempo aqui, que ele vai, a contagem regressiva é bem útil, e o cronômetro você pode zerar e apertar pra iniciar, que daí você pode contar o tempo. Outro detalhe que pode ser bom por questões de segurança, vamos dizer que você baixou um arquivo, você não sabe bem o que é esse arquivo, você pode vir aqui em exibir, e extensões de nomes de arquivo, digamos que você baixa um documento, você não sabe se é um documento mesmo, de repente pode ser um exe, pode ser um vírus, então pode ser bom você ter isso aqui ativado, que daí você já sabe. Também é útil quando você tem duas imagens, você tem uma imagem que é JPG e outra PNG, as duas mostram o mesmo nome e o mesmo logo, e isso pode ser bom, então se você colocar aqui, que ela vai mostrar a extensão, vai ser bom pra mostrar qual que é a imagem que você quer, se você quer JPG, você pega JPG, porque vai estar bem nítido ali pra você pegar. Os programas que acabam abrindo, inicializando com o Windows, e você pode segurar o Ctrl Shift S, que eu vou então clicar com o botão direito aqui, e vir em gerenciador de tarefas, pra você colocar aqui, inicializar, pra você fechar alguma coisa aqui, por exemplo, tá abrindo umas coisas que eu não sei se é legal, se eu desabilitar isso aqui, eu vou deixar só o essencial habilitado, pra iniciar com o Windows. Isso é bom, né, se você tem muitos aplicativos no seu computador, iniciando tudo junto, isso acaba demorando, fazendo com que o computador demore mais pra abrir, então é uma boa dica. Nesse mesmo sentido, a gente tem os aplicativos em segundo plano, que são aplicativos que estão pré-carregados, são aplicativos mais essenciais e tal, você pode desabilitar eles, por exemplo, Spotify não acha essencial, Skype também não acha essencial, o meu telefone não está conectado com esse computador, então não vejo sentido, plano de celular, pessoas, parte 3D, não utiliza os 3D nesse computador, Office, você pode desabilitar um monte de coisa aqui, que o computador está se importando, e você não dá a mínima, isso aqui também dá uma aliviada no computador. Pra quem gosta de se organizar pelo computador, eu sugiro utilizar aqui a agenda também da própria Microsoft, você pode clicar aqui, clica aqui no canto inferior direito, aí clica em começar agora, ele vai abrir essa página aqui, você não precisa adicionar conta nenhuma pra sincronizar, já está começado, agora, só você, por exemplo, hoje à noite eu tenho um jantar, então vou colocar aqui, jantar, aí eu posso vir aqui e selecionar a hora, tá, deixa eu colocar 20 horas aqui, ok, e aí das 20 horas ali, um pouco antes, ele vai me avisar que eu tenho jantar, então deixa eu salvar, e aí vai ficar aqui no meu computador, então se você gosta de se organizar nesse sentido, você fala, o que eu vou ter amanhã, aí você deixa salvo, daqui a um mês, aí você pode ficar se programando ali, eu costumo utilizar o Google Agenda, pra ser sincero, porque ele faz sincronização com o Android, mas você também pode utilizar aqui o Windows, se você utiliza bastante as ferramentas do próprio Windows, o ecossistema dele. Às vezes se você tiver com algum problema de som, se você quiser saber lidar melhor com as suas entradas de som, você pode vir e clicar nesse ícone aqui, e selecionar através daqui, se tiver mais alguma fonte de áudio, aqui você escolhe por onde vai sair o som, tá vendo, ele já atualizou ali, e agora eu posso colocar o fone de ouvido, pra sair pelo fone de ouvido, eu também posso, se eu tiver aqui ó, mais de uma aba, mais de alguma coisa rodando o som, eu posso vir aqui e clicar com o botão direito aqui, abrir o mixer, e controlar, sabe, todos os aplicativos que estiverem fazendo som, se eu tiver um jogo aqui, se eu tiver o YouTube aberto, eu posso controlar por aqui o som que, o volume que tá de saída do som, eu costumava até gravar podcast assim, é bem útil mesmo, e também é claro, você pode clicar com o botão direito, vir abrir configurações de som, e ver aqui, painel de controle de som, que ele vai utilizar, vai mostrar tudo que tá conectado, você pode habilitar, definir como padrão, enfim, te passeio o caminho, caso você esteja passando por alguma, algum problema de som, eventualmente, né, ou corriqueiramente. E se você tem, sei lá, alguma pessoa em um outro computador, que tá um pouco longe de você, você quer ajudar, você quer fazer um passo a passo, ou se você trabalha num site de tecnologia, você pode vir aqui ó, iniciar e botar um gravador de passos, gravador de voz ali também, mas enfim, gravador de passos, que daí ó, vou botar aqui, iniciar a gravação, ele vai ver ó, tudo que eu tô fazendo aqui, aí você vai lá ó, você vai lá, acessa o site do Mundo Conectado, entendeu, você dá uma olhada nas notícias, clica pelo menos aí ó, pelo menos um vídeo que o Nery fez, apareceu a publicidade, você pode fechar a publicidade, dá uma olhada aqui, você pode vir no canal do YouTube, no canal Mundo Conectado, nossa, eu tô fazendo isso aqui mais do que eu precisava, mas é isso aí, só pra mostrar pra vocês as ferramentas, aí você vem aqui ó, tem um botão de se inscrever aqui, não tem, porque eu já tô inscrito, mas assiste o vídeo desse canal, beleza, digamos que seja um tutorial explicando o que você tem que fazer pra alguma situação, aí você para a gravação, e ele vai abrir tudo que foi feito passo a passo, tudo passo a passo ali ó, mostrando todos os cliques que foram colocados, ele vai acabar mostrando, vai fazer um relatóriozinho, dizendo ali ó, se inscreve no canal e tal, bem completo, e muito bom pra algumas coisas mais técnicas. Falando em coisas mais técnicas, pra quem já utilizou aqui o CMD ó, né, só iniciar aqui CMD, tem uma coisa muito útil, que às vezes eu preciso, porque eu tô vendo tutorial, e eu não sei o que fazer, eu clico com o botão direito, propriedades, e eu habilito aqui ó, use o CTRL SHIFT C, ou CTRL V, pra copiar e colar, porque às vezes os caras colocam nos tutoriais, alguns links que eu quero colar, e eu não consigo colar, daí eu não posso né, então se eu agora, digamos que esse aqui seja o comando que eu precisasse colar, eu posso só vir aqui e colar, que ele vai aceitar, porque por padrão, ele não aceita né. E pra fechar eu tenho mais três dicas, uma delas é que você pode pesquisar imagens, digamos aqui, eu quero você, sei lá, fazer uma arte, eu tenho inspirações de artes parecidas, parecidas com a do Mundo Conectado, então você pode clicar aqui ó, não apertar iniciar, clicar mesmo, clica, vem nesse iconezinho, que você vai fazer uma pesquisa se baseando na captura de tela, então você vai selecionar, e ele vai pesquisar no banco de dados do Bing, da Microsoft, imagens semelhantes a essa. Outra dica que eu tenho pra dar, é de um site, que ele reúne vários atalhos, atalhos mais úteis, mais fáceis, em um ranking, de acordo com os aplicativos que utilizam esses atalhos, então você pode dar uma olhada no deathkey.com, e pra você dar uma olhada, caso você queira ver atalhos específicos pra um aplicativo, enfim, é só um site de curiosidade. E uma outra dica que eu quero dar, é sobre digitação, porque as pessoas perguntam bastante pra mim sobre digitação, no outro vídeo falar, nossa, você digita rápido, por favor, Nery, nos dê dica de digitação. Pois é, eu utilizo uma coisa que é a seguinte, aqui no F, no J, no seu teclado, tem um risquinho, na parte de baixo, esse risquinho, você sabe pra que serve? Esse risquinho não é aleatório, esse risquinho é pra você saber onde coloca o seu dedo esquerdo, e o seu dedo direito, os indicadores. Então, dessa forma você pode, digamos, eu posso fazer o que eu quiser, que a minha mão voltar aqui, eu vou conseguir digitar, entendeu? Então, se eu pegar aqui, eu consigo assim, ó, né, não estou olhando, posso colocar aqui, né, achar rapidinho, colocar, estou digitando sem olhar, numa boa. Isso porque eu sei onde é que estão esses tracinhos, e aí eu posso me achar no teclado, e é lógico, cada dedo segue uma linha, uma estrutura específica pra você digitar. Então, essa imagem que você está vendo agora, por exemplo, é uma imagem que mostra onde você deve colocar cada dedo pra você conseguir. Aí você faz um treino, né, treina durante um tempo, e aí você consegue digitar mais rapidamente, e até mesmo sem olhar, porque você não precisa estar olhando pro teclado, porque você sabe pra onde está indo o seu dedo. É basicamente isso. Então a melhor dica de digitação que eu posso dar é essa. E pra fechar o vídeo, tem um jeito muito diferente pra você desligar o Windows. Você pode ligar com o botão direito, novo, atalho, e você vai colocar, isso que eu coloquei, esse código que eu vou colocar na descrição, e dá um avançar. E pode botar aí, você dá dois cliques, e aí se você desligar, deslizar o dedo, o Windows vai desligar. Super aleatório o Windows, porque você fez isso. Bom, e é isso. Se você gostou desse vídeo, peço que você lembre daquele nosso acordo, né? Se alguma dica te ajudou, por favor, compartilhe pra alguém, pra dar uma força pro nosso site. Deu bastante trabalho apurar todas essas dicas, todos esses atalhos. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê muito em breve. Grande abraço. Falou. Fui. 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 Obrigado.